Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 29 de março de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar, trazendo os destaques do Legislativo Nacional e outros debates de Brasília, com temas que estão diretamente relacionados ao dia a dia da população brasileira e sergipana. Eu sou Clécia Carli e a partir de agora apresento o tema de hoje, a PEC que trata da destinação de recursos para as candidaturas de mulheres no Brasil. Aprovada no Senado, a proposta de emenda à Constituição tramita atualmente na Câmara dos Deputados. O texto incorpora à Constituição regras que hoje estão previstas na lei das eleições, na lei dos partidos políticos e em entendimentos do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na Comissão Especial para Análise da PEC, que teve relatoria da deputada federal Margarete Coelho, do PP e do Piauí, dois destaques foram rejeitados. Os destaques tinham o objetivo de manter na proposta sanções a partidos que descumpriram a cota mínima de recursos para a campanha de mulheres e pessoas negras nas eleições anteriores, ou para os que não destinaram um percentual mínimo de 5% do fundo partidário a programas de participação das mulheres na política. Vamos ver na reportagem da Câmara dos Deputados os detalhes sobre essa mudança. Acompanhe. Desde 2009, a lei exige que os partidos políticos devem registrar pelo menos 30% de candidatos de cada sexo para concorrer nas eleições. Essa norma foi criada para garantir uma cota mínima de candidaturas femininas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a exigência de que os partidos apliquem pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral na campanha de candidatas mulheres. Agora, uma comissão especial da Câmara aprovou o texto básico de uma proposta de emenda à Constituição que isenta de punição os partidos que deixaram de aplicar esse percentual de recursos nas eleições passadas. Ainda serão votados destaques de deputados que querem fazer mudanças no texto. A relatora, a deputada Margarete Coelho, justificou a anistia aos partidos, dizendo que as eleições municipais de 2020 foram realizadas num período excepcional devido à pandemia da Covid-19. Não estamos anistiando partidos que foram relapsos, deliberadamente relapsos. Eu estou aqui, na condição de relatora, reconhecendo um período de exceção. Um período em que os partidos políticos, bem como vários outros entes públicos, e chamam atenção para os municípios, para os estados, que não conseguiram aplicar determinados percentuais legais ou constitucionais em decorrência da pandemia. Já a deputada Fernanda Melchiona criticou a anistia aos partidos. Quando se refere às conquistas de inclusão das mulheres na política, sempre que existe uma nova regra de incentivo à participação feminina, é uma articulação para a criação de uma outra legislação com o objetivo de afastar qualquer sanção aos partidos políticos em relação ao descumprimento. Se nós não sancionamos, multamos pesadamente os partidos políticos que não cumprem a cota, vai ser regra. Tentar, a cada exercício que não executaram, mandar um novo projeto à Câmara dos Deputados e não investir nas candidaturas femininas num país desigual. A proposta de emenda à Constituição, vinda do Senado, sofreu duas mudanças na Comissão Especial. Foi retirada a parte do texto que isentava de punição também os partidos que descumpriram a cota de 30% de candidaturas femininas. Também foi excluída a permissão para que os partidos pudessem acumular a parcela de 5% do fundo partidário, que é destinado à promoção da participação feminina na política, para usar esse dinheiro nas campanhas eleitorais de suas candidatas. Após a discussão na Comissão Especial, a matéria precisará ser aprovada por pelo menos três quintos dos deputados em dois turnos de votação. Hoje, para debater o tema, recebemos Priscila Lapa, que é jornalista, cientista política e professora na Escola do Legislativo do Estado de Pernambuco. E recebemos também Nivete Azevedo, que é coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha pelos direitos das mulheres. Temos também Rana Marucci. Rana é coordenadora de Educação e Articulação Política do Instituto Atenda, uma organização voluntária de formação política e assessoria para candidatas com prioridade para mulheres negras, quilombolas e LBTs. Sejam muito bem-vindas ao programa Congresso em Pauta. É uma satisfação recebê-las aqui. Gostaria de começar o nosso tempo curto. São tinta minutos para debater muita coisa, mas gostaria de começar com uma avaliação breve de vocês. Como vocês analisam a participação das mulheres nas eleições de 2020, quando foram eleitos prefeitos e vereadores. Vou começar com Priscila. Olá, Clécia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar debatendo esse tema com vocês. E eu acho que só o fato de a gente ter colocado isso nas agendas de discussão das diversas arenas, isso é muito importante. Eu acho que independentemente do ganho quantitativo que a gente tem tido de participação da mulher, que sabemos que o número ainda é muito pouco expressivo dentro da realidade brasileira, dentro do processo democrático brasileiro, mas qualitativamente eu acho que a gente pode registrar sim um ganho, à medida que essa agenda, na minha percepção, ela não retroage mais. Eu não vejo mais contextos eleitorais em que não se discuta a participação política da mulher. Eu acho que nesse sentido a gente teve um ganho nas eleições de 2020. Em 2020 a gente percebeu claramente que as mulheres entenderam a importância da sua participação sob dois pontos de vista. Enquanto candidatas, começando a incomodar de forma mais expressiva e reivindicar o seu direito de ter suas candidaturas legitimadas e não apenas para constar numa lista, ao mesmo tempo que a mulher também se colocou no processo eleitoral de 2020, e aí não talvez de forma generalizada, mas em muitas localidades do Brasil, entendendo que ela decide a eleição. Então eu sempre faço referência em 2018, 2020, a movimentos como a gente viu um movimento orgânico de mulheres indo para as ruas dizendo assim, tal candidato não me representa, as ideias desse candidato me incomodam como mulher. Eu não aceito a eleição de um homem que pensa dessa maneira sobre a agenda feminina. Então eu acho que qualitativamente isso representa sim um avanço. Eu acho que antes de se instaurar, de testar o modelo do novo fundo eleitoral que destinou os recursos para as candidaturas femininas, as antenas já estavam ligadas, as mulheres já sabiam que o fenômeno das candidaturas laranja poderiam acontecer justamente porque existe uma resistência institucional, cultural para evitar realmente que as mulheres elas tenham o seu espaço garantido, assegurado dentro da política. Então, independente de ter acontecido ou não, infelizmente o fenômeno se concretizou, mas já existiu o debate antes mesmo que ele acontecesse, demonstrando que essa agenda já incomoda, ela já está presente e eu acho que daí por diante a gente não retroage mais. Eu acho que toda eleição agora no Brasil terá que conviver, terá que discutir previamente a participação da mulher e os formatos de aprimoramento dessa representação feminina. Nivete? Olá, bom dia a todas que me dão. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Essa é uma pauta extremamente importante para nós do movimento feminista, para nós do movimento de mulheres negras, que é a participação política das mulheres nos processos eleitorais. Nós estamos em uma sociedade ainda que insiste em dizer que política não é coisa de mulher, mas nós insistimos em dizer que o lugar de mulher é o que nós quisermos, o que ela quiser. E nesse processo de chegar, a chegada das mulheres nas câmaras legislativas, na política eleitoral, de mandatos, tem sido uma pauta prioritária. Nas nossas vidas, no centro das mulheres do Cabo, como uma organização que tem 38 anos, tem essa... Acho que a gente teve um probleminha de conexão. Nivete consegue me ouvir? Pronto, enquanto a gente restabelece a conexão com Nivete, Hanna, faça uma breve avaliação das eleições aí de 2020. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Concordo com o que foi trazido até aqui, acho que a gente teve avanço, sim, nas eleições de 2020, mas eu acho importante a gente frisar que esses avanços são ainda muito tímidos e ainda muito distantes do que é a população feminina dentro da população brasileira. Então a gente está falando de 51, 52% da população brasileira, sendo 28% mulheres negras, e ainda estamos muito distantes, apesar de ter tido um aumento, ainda estamos muito longe disso. Quer dizer, não chegamos nem nos 30% das cotas em eleitas. E eu atribuo, sim, a esse aumento, de qualquer forma, a regra da destinação do financiamento de 30%, que apesar de 22 partidos não terem cumprido, ainda assim houve um aumento de direcionamento de recursos para a candidatura de mulheres. E a gente sabe a importância do dinheiro para se fazer campanha. E aí a gente vê que realmente isso é uma barreira para mulheres, porque quando a gente aumenta esses recursos, a gente aumenta também a quantidade de mulheres eleitas. Nivete, você consegue concluir seu pensamento? Pronto, conexão restabelecida. Ah, desculpa. É isso. Reconhecer essa luta das mulheres, enfrentar toda a desigualdade que nós temos, e ocupar os espaços políticos, que é onde tem a grande lacuna, a grande deficiência, a sub-representação das mulheres, é uma questão que interfere, provavelmente, na condição de vida das mulheres, numa sociedade justa e inclusiva, numa democracia plena. E essa é uma luta que a gente tem como bandeira central dos nossos movimentos feministas, das mulheres negras. Mas concordo também o que Hanna traz, que esse avanço ainda representa um percentual muito ínfimo, porque a gente precisa avançar dentro desse sistema que nos exclui. E a toda hora a gente tem processos sendo travados, dilúdidos sendo travados para afirmar esse lugar das mulheres. E a legislação, quando ela avança um pouco, ela tem sido embarreirada pelas culturas políticas, haja visto a lei de cotas, nós temos há mais de 10 anos a lei de cotas, e nós temos essa sub-representação das mulheres, inclusive de candidaturas nos partidos, laranjas, nós temos histórias de mulheres, nós temos realidade de mulheres, que elas só ficaram sabendo que eram candidatas. Quando receberam, inclusive, interdição do seu CPF, pela justiça eleitoral, porque tinham sido candidatas e elas nem tinham conhecimento disso. Isso mostra o quanto as manobras que são feitas ainda por essa estrutura machista, racista, que estão dentro dos partidos, dentro do sistema, que ainda é uma barreira que a gente precisa enfrentar, mesmo tendo uma legislação que ampare e que garanta esse direito. E agora a gente vê como os processos se dão de modificar, de travar avanços na própria legislação, como a gente tem agora a PEC 18, trazendo retrocessos nesse processo que a gente precisa avançar. Mas a luta das mulheres, essa falta é central para as mulheres, porque as mulheres estão enfrentando essa questão, essa barreira política, e a barreira social ainda existe, a questão que as mulheres vão para a política. Então a sua avaliação sobre essa PEC 18 de 2021 representa um retrocesso na questão da inserção da mulher da política? Representa? Não, ela não representa um retrocesso da mulher na política, ela traz questões que ainda trava essa questão do avanço, por exemplo, a falta da garantia do recurso, do fundo partidário, essa questão do apoio financeiro para as mulheres. Então a questão principal que a gente precisa lutar para que os fundos partidários, para que as mulheres tenham o tempo igual de recurso, tempo de televisão, de divulgação igual, e essa questão ainda é uma luta que a gente precisa enfrentar. Rana, a sua avaliação com relação à PEC 18 representa um avanço no que se refere à inserção da mulher na política? Com certeza representa um retrocesso, eu acho que é importante inclusive a gente chamar essa PEC de PEC da anistia, porque quando a gente chama ela de PEC, de financiamento para mulheres, parece que ela está trazendo um avanço, e é por isso que a gente chama ela de um cavalo de Troia, ela se apresenta como presente, mas junto do presente já vem a possibilidade de não cumprimento. Então ela coloca os 30% de direcionamento de recursos para a candidatura de mulheres, o que é importante, mas, no entanto, esses 30% devem ser um... a gente deve partir dele, a gente não deve engessar 30% na Constituição, acho que esse já é um ponto. E além disso, ele já vem com a possibilidade de descumprimento, porque ele já vem com a ausência de sanção, mesmo que isso diga respeito ao passado, isso gera a sensação para os partidos de que, ó, existe a lei, mas não precisa cumprir, porque sempre vai ter um motivo para não cumprir. E aí o que eu destaco, inclusive, da fala da relatora é o motivo para que se anistiam os partidos, quer dizer, para que não se punam os partidos que não cumpriram, é a pandemia, né, que ela chama de um estado de exceção. E aí a questão que a gente coloca que é extremamente importante é por que, nas situações de exceção, quem perde são as mulheres? Quem perde são as pessoas negras, né? Porque essa PEC diz respeito também à divisão de recurso proporcional entre candidaturas negras e candidaturas brancas. Então a gente tem que quebrar com esse ciclo de que sempre que a gente fala de um estado de exceção, quem sai perdendo são as mulheres e principalmente as mulheres negras. Porque os recursos, não é que eles não foram direcionados, tudo foi usado. Não é que o partido teve, por causa da pandemia, não conseguiu usar. Não, ele não conseguiu direcionar para mulheres, não conseguiu direcionar para pessoas negras. Então a gente tem um problema aí. Por que a gente tem que perdoar os partidos disso? Por que a gente tem que fazer com que uma regra que já valia não seja cumprida com a desculpa de que a pandemia prejudicou? A pandemia deveria ser justamente um motivo para se investir nessas candidaturas, dado que as mulheres são as mais prejudicadas pela pandemia. Priscila? Concordo com o Rana, né? Como se a gente colocasse na letra da lei. É uma pegadinha, né? Aí você dá motivos para celebrar quando você diz que a PEC vai assegurar recursos constitucionalmente e não mais por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Por outro lado, tem esse viés do engessamento, né? Como é que se muda a Constituição? Uma vez que isso vire a norma, isso vire a regra, como é que a gente lá na frente avança para um percentual maior? Se o nosso horizonte enquanto luta de mulheres é a paridade, é no mínimo a gente garantir a representação equitativa da totalidade da sociedade, a gente está engessando num percentual para dizer assim, eu vou me contentar. Marco, é quase dizer eu vou me contentar com o mínimo e lá na frente eu preciso envidar de novo um conjunto de esforços para eu poder avançar nesse percentual. Além disso, esse dispositivo da anistia, ele é terrível, né? Assim, todas as vezes que a gente no Brasil discute por que uma lei pega e por que uma lei não pega, sempre está envolvido aí um mecanismo punitivo. Quais foram as leis que pegaram no Brasil? No sentido de realmente induzir uma mudança de comportamento coletivo, uma mudança cultural de comportamento. São justamente aquelas leis que têm mecanismos mais severos de punição aos comportamentos desviantes. A gente pode lembrar claramente dentro dessa pauta da luta das mulheres a lei Maria da Penha. No Brasil a gente foi avançando de forma muito lenta, diga-se de passagem, na criação de mecanismos punitivos para qualquer tipo de forma de violência contra a mulher e a gente na lei Maria da Penha conseguiu dotar o sistema judicial, policial de diversos mecanismos que podem ser acionados no sentido da punição, da prevenção também. Então como é que você cria uma lei para garantir um avanço já dizendo que aqueles que não cumpriram a regra que já existia em 2020 terão aí o seu período perdoado. Então a gente está reforçando negativamente um comportamento que não é o comportamento considerado adequado olhando para essa pauta, olhando para esse avanço. E pior, o que é de doer é a gente ver que... Primeira forma como a comissão que foi constituída para votar essa PEC, para analisar essa PEC, ela era majoritariamente masculina. Ah, quer dizer que homem não pode legislar sobre agendas ligadas às mulheres? Pode. Mas a gente, no mínimo, precisa garantir que as mulheres também estejam lá. Então inicialmente essa PEC foi discutida num colegiado masculino. Já demonstra aí qual é a disposição, qual é a intenção real de você discutir um tema, excluindo aquelas pessoas que se identificam claramente com ele. E em seguida você trazer uma relatora, agora mulher, que defende, inclusive, essa amnistia, esse mecanismo de punição, de não implementar uma punição, porque a gente olha para um contexto de dificuldade, como o Rana disse, associando isso à pandemia. É como se a pandemia fosse uma desculpa para que os partidos não tivessem feito aquilo que deveriam fazer a partir do que o normativo brasileiro já estabelecia desde aquela época. Então, nesse sentido, sim, a gente pode construir um texto melhor, a gente pode construir uma proposta melhor e não faz sentido que a gente se contente com pouco diante de um cenário que já não é bom, ele já é adverso para garantir essa representação feminina mais ampla e da população negra de forma mais ampla nos espaços da política. Circula na internet um abaixo-assinado contra a PEC 18, que, além de criticar a questão da amnistia, pede mudanças na comissão que irá distribuir e aplicar os recursos para as candidaturas de mulheres, que atualmente é composta em sua maioria por homens, como a Priscila relatou aqui. Como é que vocês compartilham dessa visão? Priscila, já que você tocou no ponto aí, eu vou começar com você. Existe um incômodo estruturado na sociedade sobre essas questões. Antes, essa questão de ser uma comissão majoritariamente masculina e tudo mais, isso passaria despercebido, era o normal, é natural que os homens estejam ocupando, a gente naturalizou isso na nossa cultura política. Hoje já existe um incômodo muito grande sobre esse tipo de postura, sobre esse tipo de posicionamento, e a gente tem uma atenção maior, um controle por parte da sociedade que já despertou, para que essas mudanças elas precisam acontecer nos detalhes, é nos detalhes que moram as questões. A gente fica deixando para grandes conquistas, a gente vai deixar para discutir a representação feminina só quando a gente tiver a paridade. Vamos começar da base, até porque aqui a gente está falando também, todo esse movimento, toda essa movimentação em torno desse tema, ela toca num ponto que ele é crucial dentro do sistema político, que é o sistema partidário. Se a gente não tem partidos políticos que se mobilizem no sentido genuíno da representação feminina, a gente não muda nada. Uma vez que o partido político é a porta de entrada para qualquer cargo eletivo. A gente tem na nossa legislação uma vedação de candidaturas avulsas, então as pessoas precisam dos partidos para ingressar no poder. E se os partidos não fazem a parte dele, de trazer essa representação genuína dos coletivos, dos interesses da sociedade, a gente não tem mudança. Então essa pressão dos movimentos, ela tem que ser sobre a comissão, sobre o Congresso, mas sobre as legendas partidárias também. Porque se a gente não muda esse comportamento na base, dificilmente a gente replica isso no coletivo da sociedade. Nivete? Sim, esse processo reflete exatamente essa caminhada das mulheres. Não está ausência ainda. O que se lá atrás? A gente vai esperar ser maioria para poder mudar a realidade. Não porque a gente está a chegar à maioria de toda essa luta que as mulheres têm feito, de romper toda essa cultura. Então esse movimento, o fortalecimento das mulheres, esse processo e as iniciativas que nós temos levado à frente enquanto movimento de mulheres, enquanto movimento feminista, enquanto movimento de mulheres negras, exatamente para que a gente não vá romper essa cultura a partir das nossas realidades. Que é o fortalecimento das mulheres, nós temos iniciativas que têm avançado nesse sentido, a gente tem visto esse crescente, por mais que a gente esteja ainda subrepresentada, mas tem esse movimento que está se fortalecendo a cada dia, que as mulheres ousarem, irem para enfrentar essas barreiras e se candidatarem e poder intervir nos partidos, intervir nessa estrutura, porque a estrutura dos partidos, como todos, reflete o sistema machista, o sistema racista que nos impede de estar em maioria nessa representatividade. Até porque a gente tem uma leitura das cotas, que obria os partidos, e mesmo assim não tem ainda de dar um controle sobre isso, efetivo, de que a cota é 30% para as mulheres. E a cota não diz isso, a cota diz o mínimo, uma representatividade de gênero no mínimo de 30%, seja homens, seja de mulheres. Então, essas leituras, esses detalhes que eu trago, são questões muito importantes para que a gente faça disso uma falta de luta e faça disso um aumento de uma mudança da chegada da representação das mulheres nesses lugares de poder, especialmente pelos partidos, que é o caminho onde se ingressa, a estrutura onde se ingressa a representação partidária e eleitoral. Rana, estou no meu tempo aí curto, vou fazer só duas últimas perguntinhas aqui, estou em cima do meu limite de tempo. Vou fazer essa pergunta específica para você, qual é a estratégia do Instituto, a tenda para a formação de mulheres, quais são as principais estratégias usadas por vocês para construir candidatas que possam desportar o pleito? Bom, eu vou juntar sua pergunta com a anterior porque é sobre a tenda também. Então, a tenda das candidatas tem diversas frentes, então tem essa frente de capacitação de mulheres para a política e tem a frente de incidência legislativa e política também. Então, esse abaixo-assinado que você se refere foi criado pela tenda, junto com a plataforma pela reforma política e agora outras organizações se juntaram. Quem quiser participar do abaixo-assinado é change.org barra contrapec1821. Essa PEC vai ser votada hoje em plenário, então é muito importante que a gente tenha apoio de posicionamento contra ela. Então, isso é uma das atividades da tenda e a outra é a formação política de mulheres. E a gente treina lideranças, mulheres que já são lideranças, sobretudo mulheres negras, mas que, por conta da estrutura da política brasileira que coloca as mulheres marginalizadas da política institucional, faz com que as regras formais e informais do jogo político eleitoral fiquem nas mãos sempre dos homens brancos. Então, a tenda justamente vem para localizar essas lideranças que, em sua maioria, não tem uma condição financeira ou uma campanha que vai ser financiada altamente pelos partidos e a gente ensina as regras do jogo. A gente dá uma mentoria especial, a gente ensina elas a se inserirem na política institucional, na política eletiva, porque política elas já fazem todos os dias e a gente precisa vê-las com a caneta na mão. Então, é nesse hiato que a gente entra, nessa ligação que elas precisam não de aprender a fazer política, não de entender a importância das mulheres e das mulheres negras na política, porque isso elas já têm, mas realmente de aprender a como se inserir na política eleitoral. E aí a gente dá a formação desde uma construção de um apoio psicológico, de uma rede de apoio que é extremamente importante, como as regras eleitorais, como fazer uma campanha na parte da comunicação, do marketing, que são conhecimentos que historicamente estão monopolizados na mão daqueles que estão eleitos, em sua maioria, que são homens brancos com alto poder aquisitivo e, em média, de idade também mais alta. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, mas fazer uma pergunta e pedir para que vocês sejam aí de forma muito breve, né? Como é que... O que é que ainda pode ser feito esse ano para que mais mulheres possam ser eleitas numa proporção razoável entre números de mulheres aí na política e quantidade de mulheres da população brasileira? De forma muito rapidinha, a Randa já contribuiu com essa questão. Priscila? É o chamamento dos partidos, né? A abertura de espaços nos partidos, as pessoas entenderem que esse espaço pode ser ocupado por mulheres e isso é o que pode ser feito de curto prazo, é aproximar os partidos políticos dos movimentos de mulheres, elas entenderem esse espaço aberto e poderem participar do processo eleitoral ainda desse ano. Nivete? Complementando a resposta das companheiras, fortalecer o voto feminino também, mostrar para as mulheres nós precisamos estar nessa corrente, travando esse enfrentamento, qualificando esse voto feminino, mulher, podendo, sabendo o voto do peso do seu voto e da representatividade dessas mulheres no poder, no espaço poder, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres, todas as representatividades, qualificar o voto, fortalecer, essa é uma estratégia que nós estamos desenvolvendo. A Hanna falou que a perspectiva, eu tenho um minutinho, a perspectiva da PEC ser aprovada hoje, ou de ser votada hoje no plenário, se essa PEC for votada e se ela for aprovada, ela pode reconfigurar o cenário de candidaturas e mandatos no Brasil? Hanna, sua avaliação de forma muito breve, depois Priscila e Nivete. Com certeza, ela estaciona o crescimento das mulheres na política eleito, com certeza, e mesmo que essa amnistia seja para o passado, ela já cria nessa eleição de 2022 a sensação de que os partidos não precisam cumprir. Então, se essa PEC for aprovada, a gente pode esperar que o financiamento de 30% não vai ser cumprido em 2022. Isso assim, eu tenho quase certeza para não dizer que eu tenho certeza. Priscila? É, isso aí, a Hanna já foi bem precisa nisso, assim, a gente precisa tirar qualquer tipo de obstáculo, seja um obstáculo institucional, seja um obstáculo cultural. Lembrando que as coisas se retroalimentam, uma mudança institucional induz a mudança de comportamento, se essa mudança ela é bem feita, ela é feita num sentido positivo, do mesmo jeito que uma mudança no comportamento, um despertar, uma vontade, um desejo de participação mais genuíno pode pressionar, tirar a retirada de travas institucionais. Então, enquanto houver travas num texto de uma PEC, essa PEC deve ser revista, deve ser reconfigurada, deve ser redigida, devolvida para justos. Nivete? Sim, concordo totalmente que a gente não pode aceitar reprocesso, um processo de avanço, de luta pela democracia, pela representatividade das mulheres em toda a sua diversidade. Então, a PEC, ela precisa, ela não pode ser um obstáculo para nós mulheres estarmos, atualmente, no poder, decidindo o destino desse país e da sociedade. queria agradecer muito a participação de vocês, a gente finaliza aqui o programa de hoje, agradecer e acompanhar essa votação que está proposta para hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Um bom dia de trabalho para cada uma de vocês. Bom dia, gente. Obrigada, bom dia. mais. É isso, chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta, mas lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram, é o arrobaTVAlese5.2 no Twitter, arrobaTVAlese. Para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. O Congresso em Pauta volta amanhã falando da revisão da lei do impeachment. Até lá. Legenda Adriana Zanotto